Profissionais que trabalham com materiais elétricos necessitam de equipamentos especiais para evitar possíveis acidentes. Entre eles está o capacete de segurança, indicado para o uso com risco de choque elétrico. Botina de segurança, de preferência que não tenha nenhum material metálico, para garantir a segurança, sendo capaz de isolar a eletricidade. Outro item essencial para o trabalho é a luva de segurança. Com ela, você tem a segurança na manutenção de instalações e serviços com eletricidade. São dois tipos, a luva isolante de borracha e a de couro, que é sobreposta para proteger a integridade da luva isolante. As mangas isolantes de borracha protegem os braços, para exercer atividades em que o risco pode ser maior, assim como o cinto de segurança para trabalhos em altura e protetor facial contra arco elétrico. Também são necessárias vestimentas especiais, como camisas e calças contra agentes térmicos resultantes do arco elétrico. Você encontra todos os EPIs necessários para garantir sua segurança em nossas unidades. Venha nos visitar!